Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Blox Games, hoje trazendo mais um novo vlog com a mamãe. Oi galerinha do YouTube, aqui é a Mamãe Blox Games. E hoje a gente está aqui em um jogo que a pessoa tem que achar os polos. Isso aí, sorinha. Mas antes de começar, o que a galerinha precisa fazer? Tem que sim, se inscrever no canal, ativar as notificações do primeiro vídeo e... Deixar o like, Blox. Vamos lá? Vamos lá, Sarinha. Gente, a gente já respawna com esse e eu já peguei sem querer, que quando eu respawnei eu andei um pouquinho, né? Gente, esse daqui é o normal, é o pão normal. Quando você entra aqui... Olha, ele é fácil. Fácil, é o normal pão, ou seja, o pão normal, né gente? É, vamos. Vamos pegar o restante, Sarinha, são muito. Ai, a gente acha esse daqui de florzinha. Ai, de florzinha, que lindo. É, vou pegar, né? Ai, ele também é fácil. Por enquanto, o pão que a gente vai pegar é fácil agora, gente. Isso. Ai, tem o... O pão caranguejo é assim. O pão caranguejo é isso? Eu tinha me dado um branco. É, não é? É o pão caranguejo, gente. Gente, então, a pessoa olha e nem vê a cara do pão, mas tem o pão aqui. É, quando chega pertinho, dá pra ver, gente. É o pão sorvete, né? Mas é assim, nem dá. É, o ice cone pão. É, aqui, olha, o pescador pão. Não, o pão pescador. O pão, ele tá pescando um pão peixe. Peguei, gente. Só você pular lá, você vai morrer mais rápido. Gente. E aqui, Sarinha, tem um tomando sol aqui. Ai, um tomando sol. Olha, gente. Gente, vocês sabem o nome desse óculos? Vocês sabem, comenta aí. Eu não sei, Sarinha. Eu conheço o Nelly famoso. Ó, ó, ó. Ai, não sei. Sarinha, sobe aqui pra pegar esse lá de cima. Sobe na minha cabeça. Aqui, ó. Eles são os trigérios. Tem que subir na cabeça. Agora... Gente, tem um aqui, olha. Deixa subir na sua agora. Procura, tá. Ele tá... Sumido. Sumido. A gente pega ele também. Vai, mamãe, sobe na minha. Deixa subir na sua cabeça agora. Peguei. E agora, gente? Tem gente que acha que tem que fazer esse parkour aqui. É. Gente, olha aqui. Aqui, tem que pegar o de mil, o de um milhão e o de cinco mil. O de cinco... Ah, de mil, de cinco mil, de um milhão, gente. De um milhão. Uau. Gente, aí subindo aqui, você tem isso daqui jogando golfe. Hum, jogador de golfe. É. Legal. Tem um aqui na ponte, que é o trabalhador, né? Ele tá... Construtor, né? É, construtor. Ele tá construindo a ponte. Peguei. Tá escritório aqui também. E a dona aranha. Dona aranha. Eu peguei a dona aranha? Eu nem peguei. Eu peguei. A pessoa cai aqui, ó. Meu Deus, eu vou ter que... Ai, gente, aqui tem outra aranha, mas uma aranha diferente, né, mamãe? Essa aranha, não sei. Eu não vi ainda, não. Ó, aqui, ó. Você vai aqui. Ai, tem gente que acha que tem que fazer esse parkour. Mas não, você cai. Ai, você cai praticamente já aqui. Ai, aqui, olha. A aranha me pica. E... Dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã. Homem-aranha. É só passar com a primeira pessoa. Ou shift. Ou shift. Peguei. Eu vou tentar passar com o shift. Ai. Caramba, por que é tão difícil pegar esse da aranha pra mim? É só você pular. Peguei. Ai, agora sei. Mamãe, olha, tem dois muito perto. Aqui. Tem dois, estão muito perto um do outro Tem esse Tem esse Tem um aqui Tem outro aqui dentro Tem outro ali E tem outro aqui E tem outro aqui também Tá, então vamos Vamos nesse daqui No qual? O da árvore ou o daqui? O daqui Tá, gente, olha Olha Você tem que tentar achar É entre essas duas árvores Aí aqui, olha Ah, aqui é a travessa, olha É Travessa Já tá até marcadinho aqui, né? É Então, aí, gente Aí aqui, olha O invisível Ah, tem um debaixo da árvore Peguei Esse aqui é o Camopon Camopon Ah, gente Eu vou pegar agora o do off Do off? Hum, do off O do off é o mais fácil Precisa de uma senha, Sarinha O off é o mais fácil E o 21 Eu acho engraçado que é 21 Que 21 é o dia que eu nasci Ah, é? A senha é 21 Então vai lá, Sarinha Vai, coloca aí 21 Ih, tá, não tá indo Gente Eu vou sair e entrar de novo Porque não tá indo Eu vou voltar Tchau Voltei, gente Eu vou lá de volta É, vamos lá Tentar pegar esse O off, né? O off Vai lá, Sarinha Pega o off Cadê o off? Aqui É, pega as primeiras pessoas A mamãe já conseguiu, né? É, eu consegui Aham Aqui, ó Você coloca 21 e Pegou É, gente As vezes eu não sei o que acontece Fica bugado Você clica E não acontece nada Não vai É, agora, gente Olha Tá vendo? Quando a pessoa respawnar É bom você apertar aqui Pra já respawnar aqui Né? Isso Aí você vai aqui no canto Vai nessa árvore Aí, tá vendo? Aí aqui Aí você vai tentar passar aqui Aí, tá vendo isso? Você vai nele Ai, olha O hacker Eu acho que é hacker, né? Esse daqui é o Paul Glitch Glitch é o quê? É hacker? É o Paul hacker, Sarinha É? É Cadê você? É tipo um bug Não sei se glitch é tipo hack Ou é bugado Ou é Paul bugado Não sei o que significa Cadê você, mamãe? Ué? Eu tô invisível pra você? Tá, mas você tá no mesmo serve Aqui Deixa eu reiniciar Pra ver se eu volto a aparecer pra você Ô, mamãe Tá falando que eu tenho 20 paus E você é 19 É, porque eu não peguei aquele do Homem-Aranha Ah, tá Entendeu? Sarinha Ah, é? Tô te vendo Eu vou pegar do Homem-Aranha ainda Tá bom, gente Vamos pegar o restante O da abelha agora Você vai no wolf aqui Ah, não, não é aqui não É na abelha Ah, na colmeia Você vai na colmeia E você pega Ah, que bonitinho O do Homem-Aranha, gente Aqui, ó Que fofinho Ah, muito fofinho Vou mostrar aqui Olha É fácil também O difícil que a gente teve foi esse E deixa eu ver qual E o Homem-Aranha E também aquele invisível É, esse invisível ele fica bem escondidinho, né? É, deixa eu ver Aquele lá da árvore é médio Sarinha Agora eu vou pegar os difíceis Vamos, gente A gente já pegou o wolf, né? O wolf Que ele é insano Aí agora Vamos pegar o robô Que fica dentro dessa casa? Vamos Vamos pegar o robô Ai, meu Deus Eu vim pro parkour maluco aqui Foi o parkour daqui? Aham Eu cliquei Ai, morri Vai lá, Sarinha Calma aí Tá bom Então já vou indo Tá bom? Tá bom Ó, gente Você coloca Dezoito Dezoito Quinze Quinze Vinte e um Vinte e um E Quin... Ah, não Quinze, não Cinco É que o vinte e um Ele é tipo O vinte e um Aí um Eu junto com cinco Aí vira quinze Mas é só pra colocar cinco Tá? Se você colocasse Cinco E vinte Pronto Hum, vamos lá Agora fala pra mim Pra eu ir Tá bom Vamos lá Dezoito Dezoito Quinze Quinze Vinte e um Vinte e um Cinco Cinco Vinte Vinte É que você Aê Pegou, mamãe O forro Roubou Isso aí Gente Gente, agora qual outro Sarinha difícil Eu vou pegar o Ray-Bow O Ray-Bow Ah, gente, você fala Ray-Bow em inglês Eu acho que é Ray-Bow Ray-Bow De arco-íris É, vamos lá Deixa eu ver Vamos lá Arco-íris Vinte e cinco Trinta e seis Vinte e cinco Trinta e seis Doze e quatro Doze e quatro É a T3 Nossa, mas ele é colorido Meio assim, né Ele é doido Ele é tipo Só no sugado Parece É, ele é tudo blá 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 Uh, peguei Deixa eu ver Qual que falta ainda Tem um emblema Olha, deixa eu pegar ele Esse já tem Esse daqui eu vou pegar Falta o do dinheiro Do dinheiro, Sarinha O Robux É, eu vou pegar o do dinheiro então Vamos Vou pegar o do dinheiro Aqui já Só que eu não tenho código não, Sarinha Você que tem Vê aí Qual é o código do dinheiro? É quatro Quatro Dois Dois Cinco Oito Cinco Oito Nove Um Nove Um Aê 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 Outro emblema Outro emblema Gente, a gente está quase pegando todos Ele é intenso Um do Robux Ah, é? Intenso Agora tem mais algum que a gente saiba pegar, Sarinha O da árvore de Natal Nossa, isso é uma árvore de Natal Deixa eu ver Acho que não é não 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 é não? Não É uma ilha? O que que é isso? É uma flor, né? Ah, é? Não é árvore de Natal não, gente É uma flor É isso Eu quis ver errado Ah, é só flor Ah Nem eu sei dizer Vamos lá, gente Eu mostrei Eu mostrei como é É assim, minha gente Eu vou ir por aqui Ah, não Deixa eu mostrar Mas Então Vocês vão aqui atrás, né? E pula aqui, né? É E você vai aqui Pra fazer o parkour Que esse parkour é super Hiper difícil Ei, gente Olha Eu pulo aqui Ah, nossa Tipo Quando eu vou mostrar pra alguém Vai Pode tocar aqui? Pode Cuidado, Sarinha Ai 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 Peguei Olha Tem a tanque Hiê Tem uma conta aí de multiplicar Deixa eu anotar essa conta Deixa eu ver 8 9 12 12 Vezes 28 Gente Porque O secreto O pouso secreto Tem alguma coisa a ver com as contas de multiplicação É, parece que você tem que juntar todas, será? É, você tem que fazer as multiplicações e depois somar Alguma coisa assim É, gente Mas tá Pegamos esse e ele é Difficult Eu não sei dizer assim em português Se é dificultar Ai, eu vou rir, Sarinha Eu não consegui o parkour Você sabe como é tipo É português assim Se é dificultar Cadê aonde? Difficult Aqui, ó Ah, é difícil, eu acho Ah Não Difícil é hard É? Não É A dificuldade Coloca lá pra eu ver de novo Aqui Hum Ai Não quer dizer que é difícil mesmo Ah Deve ser Morrer aqui, né? Ah, é mesmo Eu sou de respawn Eu caí e respawnei Então qual que ficou faltando, Sarinha? Ficou faltando ainda um que eu sei Mas só que é bem difícil, gente Só ficou faltando um 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 O outro é o secreto Não, e aquele de cabeça pra baixo? Ah, o de cabeça pra baixo Eu não sei Eu também não sei, gente Onde fica esse de cabeça pra baixo Eu acho que o de cabeça pra baixo Sério Eu só vejo aqui Deve ficar no mapa de cabeça pra baixo E eu vejo pelo reflexo Que tem algo ali Mas Mas Eu não consigo ver É Eu também não sei, gente Esse de cabeça pra baixo Esse outro aqui é dentro da chaminé Mas a gente não consegue Não sabe como entrar na chaminé Né? Né? Mas eu vou tentar, gente Entrar na chaminé agora É E esse E o secreto Que ele é extremamente difícil É alguma coisa a ver com essas contas de multiplicação Né, Sarinha? É Então, gente Ai, meu Deus Já tava indo pro buraco Ao invés da chaminé Você vai Tenta Tenta depois de mil anos Ir na chaminé É É tipo como se fizesse um bug aí Pra entrar na chaminé, gente Mas eu não sei como faz esse bug pra entrar Ah, não vai tentar me empurrar Ah, desculpa, desculpa Ai, quase que eu caio Quase que eu caio aqui, sabe? Na chaminé Aham Ih É muito difícil, gente Pera Quem sabe você consegue, gente Se alguém souber como faz Pra entrar nesse chaminé Deixa aí nos comentários Peraí Ou se vocês descobrirem depois É Quer tentar entrar de outra forma, né, Sarinha? Aqui parece até que tem uma porra É Parece ter uma marca aí, né? Ai, sai Placa Peraí, gente Vou tentar saber de qual jeito Esse daqui Ai, sai placa Peraí Essa placa Ai A placa Ai, meu Deus Mas a placa atrapalha, gente Ih, consegui não se Aqui, ó Ele aí, ele aí Ah Tem off também lá Gente, como que entra, gente? Pra pegar esse Esse polo Rapidinho É de um bug Que não é esse Não é o E-dance 3, E-dance 2, será? Ó Parece que ali É, não tem cama Mais pra ver É É e aí o o Ai, Sarinha Ué, eu quero ter o corpo quadrado, hein Mas e aí, galerinha Gostaram do vídeo? Se vocês gostaram, escreve aí nos comentários Isso aí Gente, a gente não conseguiu entrar É, não conseguimos, né, Sarinha? É, não Depois eu vou aqui, tento e consigo, de repente É Mas, então foi isso, pessoal Espero que tenham gostado do vídeo De Blox Games, tchau Tchau, pessoal E não se esqueçam de se inscrever no canal Tchau, pessoal Até a próxima Ué Canal da Diversão Sarinha Blox Games É pura emoção Sarinha Blox Games Canal da Diversão Sarinha Blox Games